Fala rotineiros, estou começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é o quadro Rotineiro News se você quiser adquirir uma camiseta igual essa aqui do canal primeiro link na descrição a lojinha oficial do canal use o cupom de desconto QRFRETE e o frete vai sair totalmente grato pra qualquer lugar do Brasil vamos pro vídeo de hoje e roda a vinheta o padre Fábio de Mello é um padre um tanto inusitado ele arrasta multidões pelas redes sociais pelo seu jeito bem humorado de levar a vida mas na tarde dessa última terça-feira o padre deu uma entrevista emocionante ao apresentador Otaviano Costa durante o bate-papo o padre revelou estar enfrentando uma fase bastante delicada com a sua saúde ele revelou que recentemente foi diagnosticado com uma doença psicológica conhecida como síndrome do pânico sou um homem livre para contar minhas fraquezas sou um padre que não tem medo da sua própria humanidade o religioso comoveu o público ao dizer desde que aceitei minha missão eu sempre estive ciente de que seria muito solicitado dar atenção ao meu semelhante e principalmente estender a mão a quem mais precisa faz parte da minha missão aqui na Terra foi assim que eu sozinho escolhi viver só que embora eu ame minha vocação ouvir o sofrimento alheio causa em qualquer pessoa um desgaste emocional muito grande pois sem perceber acabamos atraindo e absorvendo partes desses problemas o padre está bem porém o padre está bem porém foi diagnosticado com síndrome do pânico que por curiosidade de alguns inscritos antigos sabe que eu também passei por esse tipo de problema fiz alguns vídeos aqui no canal e consegui me recuperar então tomara que dê tudo certo para o padre bom galera deixem suas opiniões aqui embaixo nos comentários do vídeo e eu já peço que vocês compartilhem essa notícia deixem um like no vídeo para fortalecer o canal se inscrevam caso ainda não sejam inscritos e eu vejo vocês em um próximo vídeo é nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui tchau